Lucas prepara sua nova coleção para amigos, presente de Natal, hora de ir. Gente, como eu já vou lançar a nova coleção agora de Natal e Ano Novo, aí eu vim presentear minhas meninas aqui, ó, Pamela arrasando já. Pamela, vou lhe dar um dos que mais bombou na coleção, que foi as iniciais. Que linda, ela se chama Pamela Batatinha. Aí ganhou, ó, tá aqui a Deisa, cadê esse presente? O Enini, ela já se encheu, ó. Gente, tem um monte de coisa aqui. Como eu vou agora abastecer, vou colocar uma nova coleção, aí eu vim presentear aqui minha sogra, toda a minha tia, minhas irmãzinhas também, ó. Eu tô separando aqui que eu já vou lançar a coleção Natal e Ano Novo. Um monte de novidade que tá chegando, tudo coisa linda, ó. Aí eu vim aqui pra gente já reabastecer o estoque. Tem um monte de coisa aqui ainda, que eu separei pra apresentear elas, ó. Tá cheio aqui, ó. Eita, pegamento é isso, pra cair meu pai, pera. Já tá com ciúme já, ó. Achei o da Deisa, gente. Essas daqui são as iniciais. Eu vou ver se eu ainda tenho no site, mas foi uma das que mais bombou. Ó, Deisa. Vou botar aqui. Que linda. Eita, minha gostosinha, vai ficar mais linda. Que eu ganhei. Você gostou, meu amor? Amei. Já é o seu presente de Natal, viu, bonita? Obrigada de Natal. Você pode usar no Natal da Vila. Oxe, eu não queria nem mostrar. Deixa eu ver, amiga. Pode, que lindo. Caramba, ficou linda, meu amor. Eu amei. Ó. Dá pra não... Uma joia pra outra joia. Obrigada. Que Deus abençoe. Amém, irmão. Um abraço em nós todos. Minha sogra tá com ciúme aqui. Eu já lidei. Mas você tem que ser com a letra, com a liga. Eu vou achar o seu. Ela quer achar. Eu não achei o M dela ainda, não. Deixa eu achar. Acho que tem aqui. Tem tudo. Glória a Deus. Vocês não tem noção. As novidades que tá chegando agora pro Natal e pro Ano Novo. Pode juntar o Didinho que vocês vão pirar. Lá no site procurar, já tava esgotado. Você foi procurar Nossa Senhora, se esgotou. Ela foi procurar a inicial dela, se esgotou também. Ó, e ganhou agora. Amém, meu amor. Abençoe nós todos. Já vai. Se estivou, hein, nega? Não se parece. Deus abençoe. Amém. E aguardo minha coleção, que tá chegando já. Já tô escolhendo as peças novas. Oxe, tá aparecendo a Dora, a aventureira. Essa bolsa rosa. Ela parece ser minha garota propaganda, minha gente. Então, de tanto que ela pega as minhas peças e guarda. É, minha irmã Terezinha. Ó, e vai levar até pras irmãs, tá vendo? Cadê o Tarcida? Elas são o quê? As Tarcidas. Tantinho vai pagar o seu povo. Ui, eu vou desfandilizar o site pra senhora comprar. Olha, tá pedindo dela, das irmãs, dos sobrinhos. Misericórdia. Proponha um Tarcida, vai. Bora, venha. Jamais ia esquecer da nossa parceira de tantos anos, né, minha Andréia? Aqui pra você, meu amor, o seu presente de Natal já. Que lindo. Obrigada, Luca. Deus abençoe. O seu signo é sagitário, né? Sagitário. Que linda. Deus abençoe, Deus abençoe. Vou achar o outro agora com o seu T. Essa daqui é do seu signo. Pra você igual, sim, meu amor. Amém, amém. Deus me abençoe. Continua ele abençoando mais a gente. Amém. A nós todos. Que ele tem o melhor pra cada um de nós. Viu? E é uma joia pra outra joia. Ah, Deus abençoe. Obrigada. Quer dizer que você entrou no site e você disse que não achou caro? Não, não. É tudo assim. Você pensou direitinho. No bolso de cada um. De cada um. Daquele que tem muito e daquele que tem menos. Mas que dá pra todo mundo. É verdade. De todo mundo. De todos os gostos. Com certeza. E de todos os bolsos. De todos os gostos. De todos os gostos. Gente, ó. Minha amiga Josi, ela já gosta de algo mais discreto. Ela disse, amigo, eu não gosto de muito brilho. Você tem alguma coisa mais discreta? Eu disse, amiga, aqui a gente tem pra todos os gostos. Olha esse Jota, que lindo. Que ela se chama Josi. Ficou lindo. E o T. E o T de Tom, que é o esposo dela. Que é pra usar aqui. No coração e no peito. Gente, o A, o C e o Eber. Foi o que mais esgotou. Porque são os nomes comuns. Começa com essa letra, né? Aí não tem mais no site. Cara, eu tenho ciúme quando eu... Maria, mulher, eu tenho ciúme quando eu dou. Amiga, essa esgotou também no site. Só que eu vou colocar o link pra eles próxima semana já. Pra eles comprarem pro Natal e pro Ano Novo. As novidades que tá chegando, ó. Essa daqui é amor. Que nunca nos falte, amor. Junto com a cruz. É linda essa. Só lembrando a vocês que todas são banhadas a ouro. E até agora, amiga. Tem uma pessoa que eu encontrei que ela usa há mais de um ano. Ela disse que nunca mariou, nunca aconteceu nada com essas peças. É, maravilhosa. Coisa boa. A gente conhece de longe, né? Exatamente. É só olhar os stories que ela corre aqui pra pegar a minha coleção, ó. Vim pegar pra um Natal. Você vai ter mais chame de chave, eu tô esperando o modelozinho. Você vai botar a mãe dela pra vender. Carlinha disse que ela vai pegar minhas joias pra botar a mãe pra vender. Pra um Natal. Meu amor, você tá mais certo que um anel. Eu pensei... Eu trouxe um monte de coisa pra você. Não, eu tenho que ver, amiga. Eu quero... Olha, eu tô babando nessa coleção. Anel, brinco, pulseira. Ô, preto, rapaz. A cara tá chamando você de chumeta, mas você não é não, amiga. Não sou não. Você é fiel a nós dois. Muito. Eu amei você que esse cabelo assim ficou mais linda, viu? Tem que manter, viu? Deu, comprou shampoo e condicionador. Eita, fala nisso. Cadê o meu perfume? Tá achando que tem? Eita, eu também guardei pra ela. Vai ganhar tudo. Coleção e perfume do pretinho. Perfume aqui pra... Hoje é dia de presentear as amigas. Que é o masculino, é? É. Mulher só gosta do perfume masculino. Minha irmã vai, velho. Vocês mandam pra ela, velho. Tome, mulher. Me bateriazinha e me pafadinha. Tome. Falta outro pra irmã, viu, preto? Eu tenho que dar c... Eu tenho que dar c... Eu tenho que dar c... Rapaz. Não tem c... Vai dar sim. Esse é cheiroso. Esse é muito cheiroso também. Mas mais cheiroso, p... Perfume natural. Mas... Gente, eu tenho que... Essa risada... Essa risada é minha da Juzona. E você vai usar agora, hein? É o primeiro que a fuma vai fazer efeito contrário, né? O pedô vai ficar maior. Eu sei. Tem toda. As minhas caixas oficiais estão chegando agora. Depois você vem e escolhe... Essa é a Nossa Senhora, é linda. Essa também. O pessoal ama isso. Depois vem escolher que tem tudo aqui. Tem brinco, tem anel, tem pulseira. Ó, quero lhe dar uma dessa com o seu nome. Perfeito. Quero levar pra brindinha também, viu? Perfeito. Já é o presente de Natal, viu, meu amor? Ó, que linda. Essa aqui é X. Alexandre Avião, essa. Arrasdou. Tem um monte aqui, ó. Tem H, tem tudo. Já tem que dar letra aí. Vai treinar com... Eu vou treinar com você e depois você vem. Não, eu não deixo pra depois o que eu posso fazer agora. Deixa eu também. Só que eu acho que o seu A não tem mais. Não, não é possível. Amiga, A, M, C. São os que saem rápido. Eu acho que eu não tenho mais aqui. Que perfeito. Olha o brilho. O brilho, meu amor. Um mês real, perfeito. Ó, tem muita coisa aqui ainda. Depois a gente olha com mais calma. Ai, bem, não tem. Tá chegando agora. Essa semana já divulgo. E amanhã já tô escolhendo as novas peças. Amiga, tô... Gente, eu quem mandei fazer esse aqui, ó. Bernardo. Um dos nomes dos filhos de Andréia. Que perfeito. Amiga, usa agora, a gente também... A gente coloca o nome do seu filho e da sua filha também. A gente faz lá. Tô, perfeito. Vai usando a foto do Arthur, viu? Fota do Arthur e da Brenda. É. Gente, que lindo, ó. A gente faz também pelo nome do seu filho e da sua filha. É que é o Bernardo. Vai ficar lindo, né? Arthur, Brenda e Bernardo. Eu falei, dá o da Brenda e do Arthur. Você pode colocar os três em um só também. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo, né? Vai molhar assim? Vou. Vem visitar a minha família, ó. O secretário que eu peguei esse moleque com um aninho de idade, não foi, da vizinho? Bem de bebezinho. E eu estou, o quê? 14 anos. 14 anos nas costas. Ele era doido por mim quando eu era mais novo. Porque ele só queria ficar comigo no colo. A gente ficava andando pra cima. Você gostava de ir pra rua. Aí você ficava chorando pra me levar você pra rua. Aí tá andando de rolé de bis agora, é? É, já vou sair aqui com ela. Tá ligado. Ó, cadê o capacete? Já tá aqui dentro. Cadê? Deixa eu ver o capacete. Rapaz. Acaba safada. Tia, ó. O que você tá saindo agora? Vai paquerar, né, safada? Vai paquerar as gatinhas, hein? Tânia, que saudade, minha tia, que eu amo. Saudade, meu amor da senhora. Como é que a senhora tá? Eu tô bem, graças a Deus. Deus abençoe. Ó, gostoso ali, ó. Gostosinho, safadinho. E aí, olha a outra que veio. Já come na casa da Dona Maria. Come aqui. Olha a minha priminha linda. Tudo bom, Lele? Olha a outra prima, olha aí. Casa e família é assim, minha gente. É aqui, olha aí. Cheguei, eu digo, tia, quero só uma caixeirinha com ovo. Ela já veio com pão, com ovo. Bolo. Com bolo. A recepção é demais. Esses biscoitinhos. A Deia foi treinar, minha gente, olha aí. O pós-treino dela. Não, é disso que o pós-treino, né? Aliás, foi pra ir. Uma cervejinha. Só uma cervejinha, não foi Deia? Não, não. Show das roupas. Minha foi mais de umas 20 sandálias, não foi? Foi, foi muitas sandálias. Uma, não tem. Tem que ela já tem roupa pro Natal e pro Ano Novo agora, hein? Sim. Agora o meu irmãozinho tá fazendo a festa aí, bonito. Não, não. Ele é outro garoto propaganda, que ele tem de minha coleção. Não, eu tô só olhando. Mas olha, irmãozinho, é nosso. Pode escolher, meu amor, o que você quiser. Olha, estão aqui, tudo doido. Tudo doido escolhendo. Tia, cadê o seu te, que eu dei a senhora? Meu te tá aqui. Que é um dos que mais saem. Cadê o te? Gente, Nossa Senhora levaram da minha tia. Eu dei pulseira, eu dei brinco, eu dei tudo. Olha, titia, o povo ia vir, o povo viu e ficava pedindo a ela. Cadê o teu te? Mostra aí o teu. Mostra essa Nossa Senhora. Coloca no pescoço essa pra mostrar isso. Gente, agora eu tive que guardar essa aqui de Nossa Senhora, as sete chaves da titia. Tia, essa foi a que esgotou. Muito linda. Essa esgotou junto com aquela outra azul. Olha que linda essa. Gostou? Amei. Guardei especialmente pra senhora. Obrigado, meu amor. Olha que linda. Agora, se levar essa, a senhora fica assim. Vou ficar assim. Gente, a rapaziada, não fica com ciúme não. Que tem pros homens também, ó. Como eu não tinha visto essa antes, hein, Lu? Eu peguei dessa também, ó. Pegou. Peguei dessa masculina. Que linda essa. É sua, maninho. Vai arrasar. Minhas priminhas tá fazendo a festa. Olha essa que linda aqui também, Natália. Cadê, Natália? Olha que eu trouxe pra você aqui, ó. Natália, coloca pra mim ver como vai ficar em você. Menina. Então, tudo é se estibando aqui. Então, tudo do jeito que queria. Ela já ganhou, foi meu porta-joia completo. Tia, a senhora vai... A gente vai ter porta-joias assim também pra vender. Vou distribuir com a família também. A senhora é a primeira que tá ganhando meu porta-joia, viu? Sim, amei, minha irmã. Ó, tem embaixo também. Aqui, ó. A família é grande, minha gente. Aí tem que trazer presente de Natal logo todo. Eita, que ela ficou linda com a minha coleção, ó. Amei. Gostou, minha princesa? O Davi, chega, Davi, bota. Obrigada. E vai ser a revendedora. Tia, falar sobre revender, que vocês querem revender, a gente aceita também pra qualquer lugar do Brasil você se tornar um revendedor e uma revendedora. Ah, quem vai vender tá aqui. Essa semana já coloca o lindo. São lindas. Cadê, tia? E vou vender. Agora essa sua, Nossa Senhora. Tá linda, viu? Tá linda. A senhora usou no Natal da Vila, viu? Sim, com certeza. Menino, é que misericórdia. A família é grande. Pegou, foi pra família inteira, não foi? É, a família. Que é o signo de câncer, que também a gente esgotou todos os signos no site. Eu disse, tia, pega, porque esse a senhora não encontra mais. Foi só. Verdade. Cadê o El de Leilani, ó? Que lindo. Esse daqui também. Eu vou voltar com esses daqui, com os signos, agora no Natal, porque o povo tá pedido novamente. Então eu vou fazer de tudo pra trazer eles novamente. Cadê o El de Leilani? Eles vão amar. Eita, que linda ela, criancinha. Botou um com estrelinha, com sol. A família só por ser. Ficou linda, amiga. A família é grande, minha gente. Cuida. E ela já quer o signo dela aqui, virgem. Que de virgem não tem nada, viu? Não tem bem, não, né? Virgem que rompo. Deixa eu ver. Ei. 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 E como é o E? Ei. Olha, eu dei do Bernardo, do filhinho dela. E já dei do... E faz a festa? Menino e fez a festa, foi. Pega uma caixinha, mulher, pra ficar mais bonito. Tá chegando as minhas caixinhas novas agora, os porta-joias. Cadê a minha princesa? Eita, ó. O nome dela é Caroline, com K. Ficou linda. Ficou mais linda ainda, viu, joia? Amei essa daí, ó. Duas joias, né, ti? Com certeza. Foi as compras. Essa já aqui não precisou entrar. Recebidos.com. Não precisaram entrar nem no site, viu? Vou vender, vou vender. Cadê a outra? Gente. Essa já... Ó, tia, vai vender. Não precisaram entrar nem no site, hein? Gente, mas aqui, ó. Pra família toda, que você imaginar. Pra trio, pra primo. Eu disse, tia, pega, que eu esqueço. Primo, irmão. Né, tia? Não entrou nem no site, né, nega? Ela adquiriu a coleção toda. Olha a outra também, que se estibou. Essa daqui, Deus que bota ali na mochilinha, ó. A mochila chega na mochilinha. Gente, é porque agora eu tô... Como já esgotou a nossa coleção, eu vou colocar pra vocês agora o link novo que tá chegando na coleção Natal e Ano Novo. Vocês amaram essas peças? Vocês não tem nós? Não gostei, não. Eu vou levar só essas pecerinhas. Brincos, brincos, que eu amo brinco. Tia, porque agora a gente focou mais nos colares, mas tá vindo brinco, anéis, pulseiras, porque os brincos que chegou, esgotou. Inclusive esse que a senhora tá usando também, a gente tem. É. Ó, que lindo ele. Mas a titia também pegou logo, mas já se esgotou tudo. Acabou, foi tudo. Ó, e veio pra prima, que veio pra todo mundo. Hoje, minha gente, distribuir. Vai usar? Você vai usar, Joginho, tio? Não. Não vai usar? Rapaz. Eu não gosto de mim, não, hein? Sim, tio. A mãe, a mãe, a joia. Quer? A mãe não vai usar, não. A mãe quer usar agora, hein? A mãe pegou. Olha, e você quer que o tio volte? Quer que eu volte você, quer? Quer que eu volte? Lucas, é. Ô, Tatia, chegando na área. Essa daqui, ó, já é capricórnio, né? Amei, hein? Olha que lindo esse signo também. Menina, arrasou, viu? Eu tenho, viu? Amor? Fechou, amor. Essa é uma das mais pedidas, o povo ama. Essa ficou linda. Até lá, esse tá aqui, ó. Meu amor, eu tô impactado com essa coleção, que na verdade todo mundo tá louco. A coleção de Lucas é a luz que existe, né? Amor, já se faz. E a Silma já ganhou o dela, já a Silma. Qual é esse signo aqui? É câncer, né? É Ares. Eita, Ares. É Ares. Obrigada, viu, Lucas? Ariana. Respeita a beleza das peças de Luquinha. E a sua tá chegando por encomenda, viu? E aí, mas eu vou pegar uma pulseira pra você, que tem pulseira aqui ainda. Vou pegar uma. Tá linda. Bota aí, amiga, o signo. O Rei Dog, tava cuidando dos nossos filhos. Sempre cuida com muito carinho. O amor, tu vem pra vocês... Eles estavam perguntando pelo Clebinho. Inclusive, o Clebinho acabou de chegar, quando chegar o filme. Aí, Deus tá coisa, meu amor. Agora é tudo disputando o jogo da alegria, que na verdade, Carlinhos e você, o mundo tá movimentando. É aquela... Eu ganhei a peça mais disputada do momento. Cadê a pulseira, amigo? Não, não. Gente, o tio Fit Dance não ia ficar de fora dessa, né, tio? Gente, eu fiz a peça com a minha família hoje. Essa aqui é qual, tio? Tudo posto naquela que me fortalece. Tô me embelezando. Eita, minha. Agora, se o homem já era bonito, agora ficou mais, ó isso. Mas que coisa mais linda, deu uma... Olha a mão na... Tio, tem anel também, viu, tio? Pega aí. Já quero. O Lucas Guimarães, gente, é muito lindo, é um show. Vou tirar empréstimo com ela, Lucas. Eu vou botar pra tirar empréstimo no banco. Ai, quando eu duvido, você não passa a provar de imediato. Tem minhas priminhas de Ipiranga, ó, que é o interior aqui. Viu os stories? Já era pegar a minha coleção. Tá linda a Isa, ó, Isabelle. A Leilinha escolheu qual, Leilinha? É o Oscar Cruz. Eita, arrasou. E meu primo aqui, Paulo Henrique, escolheu o nome Luz. Menino, o prazer de Natal do primo já tá eleito, viu? Já tá certo. Menina, e agora que acabou a minha joia? Alguém quer joia aí? Minha gente, meu pai. Era só uma brincadeirinha pra filmar. Meu Deus do céu, e agora? Vai acabar com as peças todas. Meu pai do céu, pra quê? Eu pava tanto isso aqui na infância, ó. Os meus prediletes é de coco. Acabou de coco. Será que acabou? Coco de maracujá. A gente chama isso aqui de jajá. Jajá, flauta. A gente conhece como flauta. Diga mais nome que o povo conhece. Jaladinho. Dindim. Dindim. A gente não chama de dindim, a gente chama mais jajá. Glute, glute. Como? Tá mentira. Tá mentira. Agora mandaram mais o que a gente não gosta. Os que a gente mais gosta, acabou já. E isso aqui de maracujá não existe. Beijo. Beijo à tia. Deus abençoe. Te amo. Vai com Deus. Vem sua avó. Ah, cara. É besta. Beijo. Gente, matei a saudade hoje de minha família. Que eu tava morrendo de saudade deles. Vim presentear todo mundo. Tô indo embora com um presente também. E amanhã eu volto pra gravar um monte de coisa. Quero fazer uma receita juntos também. Tô indo embora. Vou botar meu marido agora. Beijo. Boa noite. Deus abençoe vocês. Tô comendo creme crack. Mas me fez bem. Me fez bem tá com eles agora. Tava precisando dessa energia de família. Né? Cês sabem como é. Muito bem. Minha sogra sem chapa. Tá sem chapa, é? Rapaz, eu tava com roupa suja, mas a raparica, olha. Mulher. Olha, puxada da raparica. Eu tava na academia, Maria. E que roupa suja é essa? Nos aparelhos. Você foi malhar, Maria. Olha, eu fui malhar. Depois eu fui ver minha família. Raparica. Que raparica, Maria. Eu tava, mulher. Boca murcha. Boca murcha. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida a seus problemas. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quebra sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier